Eu tenho certeza que cada versículo do Salmo 23, ele é suficientemente capaz de ensinar coisas novas para a liderança e para a vida de todos nós. Você escreveu seu primeiro livro esse ano e eu queria saber qual é a lição, a maior lição que você quer que seja lembrada por essa geração e as que antecedam. Então, primeiro que esse texto, o texto básico do livro, da reflexão do livro, é certamente o Salmo mais conhecido da Bíblia. Então, escrever um livro baseado na Bíblia, comentar um texto, extrair aplicações, é magnífico, porque a Palavra de Deus tem lições muito extraordinárias para todos nós. Ali você tem uma avaliação das três realidades básicas de Davi, que foi o autor. Davi enquanto pastor de ovelhas, pastoreando as ovelhas de seu pai. Depois, momento em que ele é ungido rei, mas não assume o trono e ele tem muitos problemas com o Saúl. E em terceiro, no tempo que ele está no trono. Eu vi e percebi que as três fases da vida dele estão sintetizadas de alguma forma no Salmo 23. Outra riqueza é quando você pega o contexto da realidade do pastoreio de ovelhas para entender o que significa o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Eu preciso entender como é que, naquela época, o povo de Israel via a questão das ovelhas, como que um pastor de campo entendia o movimento daquelas ovelhas, todas as coisas que envolviam o cultivo da ovelha, a economia da ovelha. Então, daí você tirar lições, aplicações extraordinárias. E o livro foi uma tentativa de entrar nesse mundo do Salmo 23, do contexto da época do pastoreio de ovelhas e da vida de Davi. E aí eu pude trazer, daqueles seis versículos, lições fantásticas para todos nós, para a juventude, para as novas gerações e para a liderança. Eu tenho certeza que cada versículo do Salmo 23, ele é suficientemente capaz de ensinar coisas novas para a liderança e para a vida de todos nós. Há uma riqueza. O Salmo 23 não é só o que a gente lê no primeiro momento dele. Ele é um tesouro escondido que vai se revelando, vai abençoando. E nós experimentamos isso aqui na igreja, quando realizamos a série, e eu tenho recebido muitas pessoas que leram o livro e mandam informações no Instagram ou por e-mail, dizendo como que o livro pôde se encaixar na realidade delas, no contexto que elas estão vivendo. Agora, o que que poderia ficar para essa nova geração é saber que ele é o pastor. Pastor supremo, o grande líder, acima de todas as coisas. E nós somos como ovelhas. Mas se estivermos conectados nele, centrados nele, e se realmente convidamos a ele para ser o nosso pastor, de nada teremos falta, porque ele suprirá em Cristo todas as nossas necessidades. O Senhor supre na nossa vida todas as coisas. Então, ele é a fonte da nossa provisão. É importante entender a provisão, mas é fundamental entender o provedor. Então, que a nova geração entenda que apesar desse mundo louco, desses conceitos adversos, contrários à própria palavra de Deus, nós temos um pastor que nos guia, nós temos um pastor que é supremo, nós temos um pastor que é eterno, um Deus maravilhoso, e que ele, estando na nossa vida, de nada teremos falta.